E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o José pra mais um vídeo aí no canal, tá gente? Nesse canal aqui eu vou ajudar vocês aí a desativar as atualizações automáticas aí do seu PC, beleza? Pra fazer o Bill Gates aí não ficar empurrando a atualização goela abaixo aí sem dó. Então pra fazer isso, vamos fazer o seguinte, você vai clicar aqui ó, tem duas maneiras, tá? Vamos nessa aqui que é mais simples, no menu iniciar, configurações, tá? Você vai vir em rede e internet, aqui é uma maneira mais simples, você vai vir em internet. Depois você vai vir em, você vai clicar aqui ó, seu computadorzinho aqui conectado, vai dar um clique nele, vai descer até aqui embaixo, tá vendo aqui ó, definir conexão limitada. Você vai ativar isso aqui, tá? Aí ele vai parar de atualizar porque ele vai achar que você tá usando uma internet da Vivo ou da Clara aí. Enfim, internet de celular, tá? Fazendo isso aí já vai impossibilitar do Windows atualizar. Mas uma maneira mais garantida de fazer isso, é você clicar aqui na sua barra de pesquisa aqui, você escrever service, que vai aparecer aqui ó, serviço, tá? Você vai clicar nele, vai abrir uma outra janela, você vai descer, pode descer até o último aqui, que ele vai estar lá no finalzinho. Você vai procurar por Windows Update, tá? Windows Update, vai clicar nele, botão direito, propriedade, aqui se ele tiver inicializado, você coloca em parar, tá? Aqui ó, tipo de inicialização, você vai colocar desativado, beleza? Vai desativar aí, as atualizações automáticas do seu Windows aí. Outra maneira aqui também, é você vai procurar por atualização de orquestrador, alguma coisa assim. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu acho, vamos pra letra A. Atualização de orquestrador, aqui ó, já achei, você faz o mesmo esquema, clica com o botão direito, propriedade, você vem aqui e desativa também, beleza? Fazendo isso daí, já vai impedir aí que o nosso papai Gates aí, fiquem enviando atualização aí, e dando as bugadas e as travadas aí no PC, né? É isso aí gente, esse foi o vídeo aqui, se vocês gostaram, deixa o like aí, e ajuda a bater a meta dos mil inscritos até o meio do ano que vem. É isso aí, beleza? É isso aí, esse foi o vídeo, se ajudou, fiquem com Deus, e até a próxima.